No dia 15 de julho, a Câmara Municipal de Agda recebeu uma comitiva de Bissau, composta pelo seu Presidente de Câmara, pelo Secretário-Geral e pelo Representante da Cooperação e Relações Internacionais, num encontro que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho, seguido de uma visita técnica aos serviços da autarquia, como aos equipamentos municipais. Gostaria de dar as boas-vindas a todos e, em particular, a esta comitiva da Câmara Municipal de Bissau, que muito nos honra com a sua presença, celebrando o protocolo de germinação que foi feito há mais de duas décadas com a nossa cidade e justamente com o objetivo de promover a cooperação bilateral entre os dois municípios, nomeadamente nas áreas da modernização administrativa, da educação, das relações empresariais e que, durante todos estes anos, têm sido diversas as formas que estas duas autarquias têm encontrado para promover este protocolo de cooperação, que muito nos honra e agrada a todos e, em particular, à Assembleia Municipal. Obrigado, Sr. Presidente da Câmara Municipal, pelo esforço desmedido, dedicado e à vontade de manifestação ou de manifestada durante todo este tempo e sem medir as implicações que esta visita poderia causar, tendo em vista a grave crise sanitária mundial que se vive, sabemos que a Vossa Excelência acredita na superação e capacidade de ressalência que se deve ter nas situações adversas que inibiram o mundo, sem exceção, e que sempre estiveram ao lado dos tempos no percurso histórico da humanidade e que nunca o homem se rendeu, pois o bom Deus age na hora certa, quando Ele suplicarmos e perseverarmos. O entusiasmo que se vive com esta cidadania, sobretudo a nível de identidade divisal, não se restringe tão só ao pessoal dirigente, como também aos próprios funcionários dos municípios, que numa das últimas reuniões que mantivemos com estes, ficaram esperançados que a missão se realiza acreditando que bons frutos poderão ser colhidos no sentido de melhorar a performance de missão em termos institucionais, bem como no âmbito da efetiva implementação desta cooperação se possa beneficiar. Queria-vos dizer que é um momento, eu acho que um momento muito bonito deste processo de germinação, porque uma embaixada desta forma, penso que é a primeira vez que vem a esta Câmara Municipal. E reparem numa coisa, ontem fiquei a saber algo que nos deve orgulhar a todos. Depois de Lisboa, que fez um processo de germinação com o Bissau imediatamente a seguir à independência, nós somos o município do país, de Portugal, que tem uma germinação mais antiga com o Bissau. E efetivamente quem vai a Bissau, quem de Bissau vem aqui, percebe que podemos e devemos fazer muitas coisas. Nós, a colaboração e a cooperação não é num sentido, nós todos podemos e temos a possibilidade de aprendermos e nos ajudarmos mutuamente. E é isso que eu volto aqui a dizer, é este o espírito das cooperações e da germinação e, portanto, indiscutivelmente será essa a forma e a postura que nós devemos manter. Quero-vos dizer que o que me levou, num passado muito recente, por duas vezes a Bissau, provavelmente é um dos projetos que me são mais queridos. Aquilo que nós quisemos ir fazer a Bissau foi efetivamente estabelecer uma colaboração singela, mas determinante, para que se possam dar corporização a uma coisa que se chama o processo, o projeto de esperança assinado entre o governo da Guiné-Bissau e de Portugal e que permite fazer a evacuação de crianças e pessoas, mas sobretudo crianças e jovens, com situações de doença grave e que não têm solução clínica na Guiné-Bissau. Nós estamos a ajudar nesse processo, obrigado por todo o apoio que nos estão a dar no terreno, queria dizer-vos que esse apoio terá de ser permanente, porque o objetivo que nos leva lá é algo em que nos leva por bem e para o bem e sobretudo num espírito de colaboração e irmandade e que nos é muito caro, porque efetivamente são coisas muito objetivas e ao mesmo tempo absolutamente determinantes para cada pessoa que é beneficiária deste tipo de apoio. O que me lá levou está perfeitamente definido, foi claramente no âmbito da germinação e aproveitando o facto de sermos duas cidades germinadas, colaborarmos mais ativamente neste processo. Mas depois de lá estar percebi uma coisa fantástica, que é o mesmo Numa. Aquilo é uma terra abençoada e tem gente abençoada. É assim mesmo que se diz. Eu queria vos dizer que há uma coisa que vocês têm e que nos faz ficar apaixonados. É alegria. E apesar de termos, em termos de vivências, vivermos de formas completamente diferentes, provavelmente pensarmos que somos mais ricos, saímos de lá com uma noção muito grande de que temos muito a enriquecer convosco. Queria-vos abrir as portas desta casa e desta terra. Queria-vos dizer que vamos conhecer o funcionamento aqui da Câmara e aquela ideia de cooperação, nomeadamente em termos de modernização administrativa e desburocratização, que é absolutamente fundamental para o vosso país, é a minha nota. Há lá todo um conjunto de burocracias que vocês têm que agilizar, porque senão aquilo é mal demais. E não permitirá tão cedo que se consiga, efetivamente, o desenvolvimento e, sobretudo, que as pessoas se sintam mais motivadas para investir no vosso país. e aí e aí e e Tchau, tchau.